Vamos lá de fofoca, dessa vez é sobre a CNN. A CNN está no Brasil desde 2021 e o dono ali da CNN é o empresário Rubens Menin, né, que ele é de Belo Horizonte. E a conta custa caro, para renovar aí a concessão da CNN, ele vai ter que pagar uma dívida de 12 milhões de dólares, que representa aqui no nosso dinheiro brasileiro 60 milhões. Ele tem que pagar essa dívida até o final do ano. E a conta aí é bem cara, porque ele não está tendo audiência ali na CNN. A CNN está hoje em terceiro lugar na audiência. Primeira Globo News, segundo a Jovem Pan, em terceiro vem a CNN. E ele está com esse pepino aí na mão para resolver a...